Vivian, bem-vindo ao Fight Week. Como você está hoje? Semana da luta, como você está hoje? Estou muito bem, estou me sentindo bastante preparada, o camp foi ótimo, então estou super empolgada para o sábado. Estou bem, estou me sentindo muito bem preparado, o camp foi excelente, então estou me sentindo bem preparado para esta luta. E você vai ser o co-main, o que você acha dessa luta? Estou muito empolgada, fiz um camp completinho para a Jennifer, então estou vindo super preparada. E por ser co-main event, então eu fico ainda mais empolgada. Estou muito emocionada, eu tive um camp perfeito para a Jennifer, e ainda mais emocionada porque está co-main. Obviamente, os dois últimos dois não foram de seu caminho. Na sua opinião, o que será o chão para você voltar na coluna da luta no sábado? Bom, sua última luta não foi tão boa, o que você vai precisar fazer para entrar na coluna de vitória? Nesse camp eu procurei melhorar bastante a minha parte do boxe, a minha parte de defesa, de ataque também. Além de melhorar o wrestling e a parte de chão. Eu trabalhei muito no meu boxeiro, e também no meu wrestling e no jogo de futebol. E quando você olha os seus últimos gols, os seus últimos quatro gols foram por decisão. Cara, acho que o objetivo é sempre buscar a vitória. Na minha cabeça é sempre buscar a vitória, independente de ser por nocaute, por finalização ou decisão. Eu sempre busco fazer grandes lutas e dar o meu melhor. Você sabe, o objetivo é sempre ganhar. Se é uma submissão ou uma decisão, para mim, eu preciso ganhar a vitória. Isso é o meu foco, e isso é o que eu estou preparado para. Parece bom. E uma das suas primeiras oponentes, a Alexa Grasso, ela foi para ganhar a campeonato. Eu só queria saber suas pensamentos sobre o que ela fez. E uma ex-oponente sua, a Alexa Grasso, lutou e ganhou o campeonato. Queria seus pensamentos sobre isso. Da última luta? É, sobre ela, que ganha. Assim, a Alexa vem evoluindo bastante dentro da organização. E quando a gente lutou ali, foi uma luta bastante disputada, foram cinco rounds. Então, foram detalhes que me tiraram a vitória. Mas, a partir dali, ela vem se mostrando uma atleta que vem evoluindo dentro da organização. Ela está evoluindo muito nas nossas lutas. Foi detalhes que me perderam na luta durante esses cinco rounds. E, desde então, ela está evoluindo muito. E é por isso que ela está crescendo tanto na organização. Como você acha que uma revanche com ela iria se você tiver isso? Como você acha que uma revanche contra ela seria se algum dia você conseguir? Cara, vem evoluindo bastante em cada luta que eu faço dentro do UFC. Busco sempre estar motivada nos treinos. Estudo as adversárias, estudo as meninas que estão no topo da categoria. Então, eu estou sempre ligada ali no que está acontecendo. E estou sempre pronta para o que der e vier para o que o futuro possa me trazer, né? Eu estou sempre tentando evoluir e prestar atenção. Estudo estudando os meus oponentes possíveis. Então, eu vou estar pronto para o que vem meu caminho. Obrigado e boa sorte. Obrigada. Vivi, quem você tinha ganhado entre a Alexa e a Valentina na rematch? Quem você achou que estava ganhando entre a Valentina e a Alexa na revanche? Na revanche? Cara, eu achei que a Alexa ganhou a luta. Eu acho que a Alexa ganhou a luta. Você ficou tão surpreso quanto todo mundo quando deram dez, oito naquele último jogo? Sim, sim, sim. E então, eu só queria perguntar. Você perdeu dois em uma vez pela primeira vez na sua carreira. Você sentiu pressão para entrar nessa luta? Você tem duas derrotas subsequentes agora. Você sente mais pressão por causa disso? Cara, eu estou trabalhando, estou focando bastante no mental, né? Com a minha psicóloga. Então, estou vindo de duas derrotas. E a gente está trabalhando para que isso não pese no dia da luta. Para que eu seja... Mostre o que realmente eu treinei. Sem pressão. Para que eu me divirta no sábado. Eu estou trabalhando muito com meus psicólogos. Então, o fato de que eu venho de duas derrotas. Não afeta a minha performance dentro do rio. Eu estou vindo para ter divertido. E com a UFC voltando na rua. Você está esperando a lutar no Brasil no próximo ano? E depois dessa luta, você está... Você gostaria de lutar no Brasil ano que vem? Ano que vem ou esse ano ainda, né? Do São Paulo ou só? Não. Ah, tá. Você quer lutar no Brasil? Sim. Com certeza. Eu acho que lutar no Brasil novamente. Eu estreei no Brasil, né? E sentir toda a energia. Eu acho que sentir a emoção que eu senti na minha estreia vai ser fantástico. Sim. Eu tive meu debut no Brasil. E eu acho que se eu puder lutar no Brasil, a energia ali seria fantástica. Ótimo. Boa sorte. Obrigada. Eu tenho um aqui. Então, você mencionou que você tem um psicólogo de esportes. Foi isso que alguém recomendou? Foi isso que você procurou em si mesmo? Ou qual foi a razão por isso? Agora você está com o psicólogo. Isso foi uma coisa que alguém te sugeriu ou uma iniciativa que você tomou por você mesmo? Foi a recomendação do meu head coach, né, Daniel. Desde quando eu ingressei na Serrada MMA em 2016. E aí eu estou com ela desde então, né? Então, tem bastante tempo que eu estou com ela. Ela me conhece muito bem. E a gente consegue fazer um trabalho excelente. Você já notou a diferença no geral treinando para a luta? Com a preparação mental. Ah, sim. Com certeza, né? Com a preparação mental, a gente... Eu, principalmente, posso dizer que treino motivada com as técnicas que a gente faz. E também tem a questão de estar mais focada durante a luta, né? No que realmente importa, que é a vitória. E além de trabalhar a mente ali para o lado profissional, tem o pessoal também, né? Que é as coisas externas. Então, quando tudo está alinhado, acho que a performance só aumenta. Ok? Todo, tudo. Tentando bem. Amor a especialização. É o apoio a siparações me. É o apoio a siparais. Apoco a siparais. Faça me comprovar melhor. E também, temos rostos personales. E também, nos percipesarmos, me mantêm separadas. Transcrição e Legendas Pedro Negri